Música Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo baiano. A Comissão dos Direitos da Mulher se reuniu na manhã desta quarta-feira e apreciou quatro pareceres de projetos de lei que estão tramitando na casa. A repórter Miriam Neri acompanhou a reunião. Confira. Durante a reunião da Comissão dos Direitos da Mulher, as sete parlamentares do grupo apreciaram e votaram por unanimidade três pareceres de projetos de lei. O outro voltou para a Comissão de Constituição e Justiça. A presidente do colegiado, deputada Olivia Santana, destacou o PL de autoria da deputada Ivana Bastos, que dispõe sobre política estadual de assistência aos filhos de mulheres que cumprem pena em presídios baianos. Obviamente que vai para plenário, mas é algo que nos preocupa e nós temos compromisso real com essa pauta porque as crianças não podem ser penalizadas pelos erros de seus pais nem das suas mães. Essas mulheres precisam ser vistas também numa perspectiva de recuperação. Nós queremos que as pessoas não saiam. Depois de que pagar pelas suas faltas, um crime, elas possam retomar o caminho do bem, um caminho positivo. Outro assunto da pauta do dia foi a aprovação de audiências públicas que estão previstas para acontecer ainda este mês. Eu acho que são projetos muito importantes para a sociedade, além das audiências, audiências para pensar a situação das mulheres com deficiência, que foi uma demanda também dessas mulheres. Vieram mulheres cadeirantes aqui que me procuraram, procuraram a presidenta da comissão para pedir, olha, a gente quer a nossa pauta também de necessidades discutidas aqui na comissão. E a gente, portanto, aprovou isso aqui como aprovamos também a audiência sobre o mercado de trabalho, a desigualdade salarial no mercado de trabalho e como enfrentar essa situação. Os campos de Várzea são o berço do futebol amador e neles surgem grandes jogadores. O campeão brasileiro pelo Bahia em 88 e atual deputado estadual Bobô não tira da memória o começo de sua carreira. Foi nos populares babas que ele aprendeu os primeiros dribles. Hoje ele lembra com saudade de muitos desses lugares por onde passou. É que vários dos antigos campos de Salvador foram transformados em empreendimentos imobiliários ou em postos de gasolina e deixaram de existir. Por isso ele apresentou um projeto de lei que transforma os campos de Várzea do Estado em patrimônio cultural da Bahia, com o objetivo de preservar o esporte, a cultura e as memórias. Esse projeto foi aprovado ontem na sessão plenária da ALBA e a repórter Milena Barreto conversou com o parlamentar sobre isso. Confira. Vou conversar a partir de agora com o deputado Bobô, que é do PCdoB, que teve um projeto aprovado de suma importância para o esporte aqui no nosso estado. Estava conversando com ele aqui sobre a importância, né, Bobô, de a gente estar liberando esses campos para que sejam patrimônios culturais, para que a especulação imobiliária, para que nada prejudique a prática esportiva. Pois é, esse é o objetivo, o caráter do projeto foi exatamente esse, a essência dele. A preservação de campos de futebol de Várzea no âmbito do estado da Bahia, em áreas públicas do estado, para que a gente pudesse manter esses campos em atividade. Talvez, muitos deles, ou seja, é o único espaço de lazer da própria população. Foi um projeto que a gente deu entrada em 2015 e eu fico muito feliz que hoje a Assembleia aprove esse projeto por unanimidade, até pela importância do mesmo. Gostaria muito que no âmbito municipal também se pudesse acontecer, sobretudo aqui na capital, que é um debate intenso. Eu presido a Comissão de Esporte para Desporto e Lazer. Existe uma demanda muito grande da população em preservar seus campos de futebol aqui nos bairros periféricos de Salvador. Aí fica a dica que a Câmara Municipal também... Faz um projeto similar? Similar, discutir, porque é muito importante a preservação desses campos. Muitos deles, volto a repetir, é o único espaço de lazer da comunidade. Ou seja, no momento de lazer só tem aquele campo de futebol. Você tem uma ideia de números, de números de famílias beneficiadas com esses campos? O estado é enorme, mas aqui em Salvador são um pouco mais de 126 campos de futebol de várzea. Mas no interior a gente fala de um leque, talvez não tão grande, porque são espaços do estado. O estado não tem muito patrimônio transformado em campo de futebol no interior da Bahia. Eu tenho uma pergunta curiosa aqui. Você já treinou em algum campo de várzea desse? Ah, muito. E algum se desfez ao longo do tempo? Você sentiu saudade? Foi isso que te motivou? A grande maioria. A grande maioria. Hoje você é um condomínio fechado, enfim, é um posto de combustível. Foi se perdendo ao longo do tempo, lamentavelmente. E a gente vem para resgatar um pouco, para preservar exatamente esses espaços que é da comunidade, que tem aquela sensação de pertencimento, que lhe pertence desde a essência. Ou desde a juventude. História, porque às vezes é de pai para filho isso, né? É hereditário. As memórias são hereditárias. Então a gente tem que fazer essa preservação. Esse tipo de projeto é justamente com esse caráter. Ou seja, é imaterial. É algo que pertence a todos nós, né? Está aqui no pensamento, está aqui na mente, está aqui no coração. E eu acho que é bacana, porque também dá uma segurança à comunidade que gosta da atividade de lazer. Ok, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela iniciativa. Milena Barreto, para o Alba Informa. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau.